As forças armadas da China são mais novas e mais eficazes do que as da Rússia. Então, é provável que eles adotem uma abordagem diferente. Nenhum dos países vizinhos da China está preparado para enfrentá-la. Se há um país na Ásia mais vulnerável além de Taiwan, essa nação é o Japão. Além de ser o mais forte da Ásia após a China, é também um importante aliado dos Estados Unidos. Mas não tem forças armadas particularmente fortes devido aos tratados da Segunda Guerra Mundial. Os japoneses dependem fortemente dos Estados Unidos para sua defesa e abrigam um grande número de soldados e bases militares, o que o torna um alvo interessante para um ataque chinês. Para os chineses, seria matar dois coelhos com uma cajadada só. Além de incomodar os Estados Unidos, eles ainda estariam se vingando do pequeno país pela devastação causada pelo Japão Imperial na China há quase um século. O Japão poderia se tornar o primeiro e o segundo país a ser atingido por uma arma nuclear? Tudo depende do país chinês, mas é definitivamente o alvo inicial mais provável para a China na região. Além disso, se a China e os Estados Unidos travarem uma guerra, há muitos países no caminho. Obrigado. Obrigado.